Mas olha só, vamos brincar de mímica, então eu tô aqui pra explicar. Tô me balançando, mas é pra explicar que eu vou fazer um negócio sério aqui. É uma música, é mímica musical, assim, não tem muito o que explicar. Nós temos quatro títulos de músicas aqui. E aí vai, vai, Vevetta e Claudinha, Vevetta e Claudinha. São quatro... E eu adivinhar? Eu e você adivinhamos. Então, vambora. Não, na realidade, só comigo, que eu, inclusive, já sei, né? Então, bora lá. Eu e você somos um time, eles dois são um time, é isso? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, vai lá, a Vevetta começa. Pera aí, eu tenho que te mostrar. Vá. Me dê, ó. Vá. Eu tenho quantos segundos? Trinta. Porra. Valei, Miguel, vá. Vá. Trinta é bastante, hein? Vá. Trinta segundos. Voa, passarinho. O que é isso? Um rabo? Passarinho. Abelinha. Abelha. Abelha. É. Abelha, faz esse mel! Acertou. Você quer que eu beijar esse mel? É isso aí, é isso aí. Quando der, uma abelha sempre volta. Ah! Passa pra mim. É isso. Ele levanta a sua parede. Agora é minha vez. Vai lá, Claudinha. Vai lá, Claudinha. Vai lá, Claudinha. Não, você vai fazer uma mímica. Agora faça a mímica, tá? Maria, fica aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Porra, essa daí é mole. Se você não acertar... Deixa eu ganhar tempo pra me dar um leque que você aqui não tem um leque de opções. Você só tem essa... Eu tô ganhando tempo pra ver o que eu vou fazer. Ok. Vá. Pode pegar em coisas? Pode. Em seres inanimados? Temos coisas. Depende do que você quer pegar. Depende do que você quer pegar, hein? Presta atenção, viu? Presta atenção que você tá mais loira. Presta atenção. Atenção. Mágico. A flor. A flor mágica. Atenção. Muito doido. Referências, referências. Nasce russo, beija a flor. Flor. Vai, amigo. Flor do reggae. Arrasou, arrasou, arrasou. Meteu dança. Arrasou, arrasou. 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 Obrigada. Eu ia dizer Edson Gomes, mas era a flor do reggae. Fazer o... É isso mesmo, a flor do reggae arrasou. Vai, Jatinha. Tome o seu palco, tome o seu palco. Sumo neste palco. É, eu vou tentar, não pode nem explicar o tamanho que tá aqui. Não. Quantas palavras? Querendo roubar. Vai querendo roubar. Querendo... Radamés. Não querendo roubar. Cachorro. Cachorro. Três, três. Três, cachorro. Radamés? Gigi. Safado. Radamés. Safado, cachorro, sem vergonha. Tenta durar o dia inteiro. Tenta durar o dia inteiro. Radamés. Vê a barba. Vai lá, vai lá. Só pra ilustrar, né? É a última, é a última. A próxima vez vai ser você, viu, Periquita? Que música é essa? Tá ajudando, tá ajudando. Tá ajudando o TVZ. Ah, beleza. Já sei, já sei, já sei. Eu sou péssima de... Você falou alguma palavra ainda bem que a gente não ouviu. Não, não falou não. Meu... Essa música, só pra introduzir rápido... Por favor. Eu sou péssima de nome de música, mas essa música é muito legal. Tem uma coreografia nova. Viva! Ah, já sei. É, legal. Vamos lá? Você. Devoice? Devoice. Devoice. Eu... Devoice. Eu... Eu viro. Cadeira. Eu giro, eu giro. Eu quero você. Eu quero você. Porra! Sim! Sim! Porra! Eu quero... Poxa, eu quero você. Poxa, eu quero você. Sim. A música é de preta. Eu quero você quer. Eu quero você quer. Eu quero você quer. Eu quero você. Poldermann – Poxa, eu quero você quer. Milassa. Muito bom, gente.